A número regimental, declara aberta a sétima reunião extraordinária da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença, posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Tendo em vista a votação de matérias que virão ainda a essa comissão na data de hoje, vamos suspender, por tempo indeterminado, a reunião, ficando em stand-by, esperando o plenário. Temos agora, segundo discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário, os projetos 1.735, 3.759, 3.814, 5.258, 5.359, 5.402. Nós designamos, como relator, o nosso deputado Cás Soares, para emitir ou parecer quanto aos projetos. Em condições, senhor presidente, parecer de redação final o projeto de lei nº 1.735, 2015, também o projeto de lei nº 3.759, 2016, o projeto de lei nº 3.814, 2016, também o projeto de lei nº 5.258, 2018, o projeto de lei nº 5.349, 2018 e o projeto de lei nº 5.402, 2018. Eu opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos deputados durante a tramitação, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Em discussão aos pareceres? Não há discussão. Em votação aos pareceres. Senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado aos pareceres. Considerando que o projeto próximo é de nossa autoria, passamos a palavra à presidência, ao deputado Charles Santos, para conduzir o projeto 5.403. Aprovado aos pareceres. Projeto de lei nº 5.403, 2019, que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Social Arte do Encontro, com sede do município de Carmo do Cajuru, autor, deputado Almo Ribeiro Silva. Avoco a relatoria e opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao novo deputado Almo. Muito obrigado, V. Exª. Designo como relator o deputado Charles Santos aos projetos 5.504, 633, 655, 662, para emitir o parecer. Com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão os pareceres e encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados de acordo permaneçam como se encontram, aprovados. Quanto aos projetos 664, 667, 704 e 709, avoco a relatoria e passo a emitir o parecer, opinando por dar pela redação final conforme o aprovado pelos nobres pares desta Casa durante sua tramitação. Estes nossos pareceres, vamos colocar em votação, em discussão, em votação. Os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres. Agora os senhores podem esperar dois minutos, a gente já convocou outra, está daqui cinco minutos, se abre e suspende. Vamos suspender, não é? Não, essa já está caída. Ah, estão, estão. Os senhores podem esperar 15 minutos, a gente abre e abre os meios. Não, vamos outra, vamos acabar. Acabar essa espera dos meios? Sim, sendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião às 14h30, determinando a lavatura dos trabalhos. Boa tarde, obrigado. O senhor organizou a vida para ser membro da comissão de redação, eu estou cumprindo o papel dele.